Galera seguinte, tá começando agora o meu Vlogs, meu Vlogs indo em direção aos Estados Unidos, ok? Só que eu vou passar primeiro pelo México. Vai ser uma longa viagem, então agora eu vou mostrar pra vocês a minha ida até o México. Tá começando agora, no dia anterior, eu tenho que acordar amanhã de manhãzinha já pra pegar o avião. E aqui eu tô desmontando meu estúdio pra levar uma pasta e equipamento pros Estados Unidos, só que chegando lá eu vou comprar tudo de novo. Eu vou falar pra vocês que quando eu voltar aqui pro Brasil, esse cenário vai estar completamente diferente, vai ser outro. É tudo diferente. Vai, agora eu tô indo em direção ao meu cenário dos Estados Unidos, que é aquele, onde tem aquele Gokuzão aqui atrás, né? Então, vambora, vamos pegar o avião e tamo indo. A pandemia tá aí, muita gente tá passando por maus bocados aí quando o assunto é ganhar dinheiro. Mas calma que a Binomo tá aí pra ser a luz no fim do túnel. A Binomo é uma plataforma de negociações online que é a sua chance de fazer uma grana extra sem sair de casa. Você começa com uma conta demo grátis, demonstrativa, tá? E vai treinando suas habilidades de prever os gráficos, tá? Se vão ter alta ou se vão ter queda. Se você acertar, você vai receber até 90% do valor investido. Olha só como é que é simples. O melhor é que você só faz o seu primeiro depósito mínimo de R$40,00 depois que você se sentir seguro nas previsões. A Binomo te dá suporte 24 horas e você pode acessar os seus investimentos a qualquer momento do dia pelo app. Pra ficar ainda melhor, use esse link aqui embaixo pra você receber R$4.000 pra treinar com a sua conta demo na plataforma. Ainda tem esse código promocional pra duplicar o teu primeiro depósito. Não peça a chance. Ok, já são que horas, Andresa? Quase cinco da manhã. Cinco e cinco. Agora eu vou pelo menos passar uma água no meu roxo, tá com a... O pia já tá aqui funcionando. Só tem isso aqui de mala, Andresa? Hein, Andresa? Só tem isso aqui de mala? Não tá aqui não. Ai, a gente, eu tô deixando pra falar daqui, eu tenho jeito. A Andresa não responde, não tem jeito. Eu não quero uma louca. Olha, 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 eu juro. Muita gente falando comigo, eu fico louca, calma aí. E eu fico louca também. E... Ok, estamos indo pra onde agora, galera? Só pra saber. Andresa, pra onde a gente tá indo? Eu tô par... Não, parar ou não posso? Não. Pra onde que a gente tá indo? Cancun. Não, não é Cancun agora, você idiota. Pra algum gate, pera aí. Lucas, você vai pra algum gate? Não, eu... Eu vou parar. Não, eu vou ficar aqui até isso aqui andar. Andresa, pô, sacanagem, pô. Pô, que desperdício, galera. Olha só, tô parado. Eu quero meus direitos, hein? Vou reclamar. Aí, se você liga, a cadeira que eu tô... Eu tô na classe executiva. Não sei se vocês vão conseguir ver. Dá uma olhadinha aqui, ó. A cadeira, ela fica nessa posição, nessa... E ela fica aqui, ela deita completamente. Então, eu vou conseguir viajar tranquilaço aqui. Cheguei nove horas aqui na cidade... Quer dizer, nove horas viajando na cidade do México. Pô, cansativo. Mesmo assim, minha cadeira deita, então foi melhor. Eu nunca fiquei tanto tempo com a máscara como eu tô agora, cara. Tipo, eu realmente não tô... Já tô sufocado, não sei vocês. Como é que vocês estão? Sufeto. Não tá tão ruim. Eu achei que ia estar pior. Putz. Eu não tô... Sinceramente, tô... Tô vendo até taquicardia, cara. Aqui, é a primeira vez que eu seguro em dinheiro mexicano. 500 pesos. Quanto vale isso aqui, Lucas? O Ben falou que vale uns 10 reais. 10 reais? O Ben falou. Pô, vou comprar o quê, então? Tô indo pra comprar o São Luís, pô. Eu não sei. Pô, o cara vai me dar o quê? Uma bala? Outro avião, diz aí, Andresa. Não, não. Cansado. Cansado. Agora, duas horas pra chegar em Cancun. Essa aqui é a classe executiva desse avião. Ela é menos confortável do que a da outra. Bem menos, né? Mas é confortável. É confortável também, porque ela vai deitar bastante, mas a outra... Nossa, a outra deitava completamente. Bom, vamos seguir. Aqui é o meu apartamento no hotel. Chegamos. Eu tô bem cansado. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Tô bem cansado. Pô, foi mais de 18 horas andando. Bom, eu só por enquanto conheço isso aqui. Não sei ainda que é o quarto. Onde é que são os quartos, Andresa? Onde é que são os quartos? Aqui é o quarto do Lucas. O quarto do Lucas. Abre aí que eu quero ver o quarto do Lucas. É bem... Bem espaçoso, né? Ficou legal. Lucas, ô, Breno, cadê o meu quarto? Seu quarto tá aqui, Andresa. Olha só. Breno, espera pro seu próprio bem que seja o melhor quarto todo. Estou lá. Caraca, esse aqui é meu quarto? É? Rapaz, olha só. Tem um irmãozinho pra você, Breno. Tem uma TV. Tem uma TV? Interessante. Bom, eu vou deixar ela desligada porque eu quero fazer um irmãozinho pra você. Andresa. Você viu? Você viu? Ih, esse quarto aqui de quem é? Tem uma TV. Ué, você tem uma banheira? Temos. Você... O Breno e o Murilo tem uma banheira? Temos. O que vocês vão fazer com a banheira aqui, cara? Temos que tomar banheira juntos. Ai, quem tem uma banheira nessa cara, cara? Gente. Cara, esse apartamento é grande, hein, Murilo? Você já viu lá fora? Não. Não, parece uma recepção. Vamos lá fora. Olha o tamanho dessa varanda. Olha isso. Vamos ver. Quase que eu mato, cara. Cara, tá muito quente aqui. Não sei se vocês estão aí assistindo o vídeo. Estão sentindo. Cara, parece bem grande aqui. Não. Porque minha visão não me permite ver. Ah, tem uma hidro. Gente, tem uma... Tem uma... Porra, vamos entrar aqui. Olha isso aqui. Vai dar uma ventaria no cacete. Tá mó vento. Não sei se vocês estão assistindo o vídeo aí. Estão percebendo esse vento. Alô. Murilo. Ô, Murilo. Se a gente deixa o Lucas aqui. Ele vai... Bom dia. Fico acordando agora. E sim, dormi com a mesma roupa que eu viajei. Porque eu tava muito cansado. Não consegui nem me trocar. Bom, vamos levantar aqui. Estou levantando da cama. Ai, ai, minha coluna. Tá brabo. Vamos lá. Dei uma porrada aqui na coxa. Aí vamos ver aqui, ó. A vista. Cadê? Dá pra ver o mar, Andresa? Ah, é? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Minha vista tava ruim. Ah, bacana, hein? Vem cá. Porra. Vai levantar não, cara? Uma preguição, né? Vocês estão dormindo o quê? Juntinho, de continha? A cama é tão grande que cabe uma terceira pessoa. É muito grande. Renan. Vamos agora pra outro quarto. Uma pessoa já levantou da cama, só que aquela pessoa ali é impossível sair da cama. Tipo, vocês não estão entendendo. Esse aqui tem algum superpoder. Lucas. 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 Uhum. Lucas. Você não vai acordar? Uhum. Vai, né? Ó, vamos aproveitar o café lá do hotel. Vambora? Hein? Eu vou puxar pelo do seu peito, hein? Vou puxar. Vai, ó. Muito bom. Você não tá achando que é venda? Vou pegar aqui, ó. Vou puxar com força agora, né? Agora vamos aqui, vamos ver a sala de manhã, porque eu não tinha visto. Giovana, conseguiu acordar? Dá um tchau, Giovana. Tchau. Pizzas. Alguém servido de pizza velha. Deixa eu ver aqui. Caramba, tá bonito aqui esse visual, hein, Giovana? Sim. Aqui tá ventando ainda, mas não sei se precisa que o hotel... Porque eu também não conheço, ele tava de noite ontem. Ah, tem uma piscina maneira ali. Ali temos o Bruno, o Murilo ali. Opa, choque de vlogs. Olha ali, o vlog do vlog. Um choque de vlogs aqui. É um crossover mesmo. Por que a piscina tá escura? Não, acho que não. Ela não tá azul, Clara. Ah, porque o chão dela não deve ser claro, né? É, mas é bonito, hein? Caramba, olha lá. Eles meteram um copo pra... Meio doceano lá. Não vejo. Ali, né? Ah, é verdade. Olha lá. Eu já sei falar olá, buenas, noticias, muchas gracias. Murilo, se o nosso piscina é aqui. Se a piscina é aqui, ó. O quarto das minhas deve ser aquele ali, né? Cara, deve ser o melhor quarto que tem aqui. Cara, eu tô também. A gente tá atrasado, mano. Não, é assim, a gente tá atrasado. Ah, não, esse é francês. Se confundir. Cara, eu tô curioso que a gente tá tomando café aqui, mas o mar é logo ali, né, cara? Do nosso lado. Se der um dia mais forte, a gente tá bom banho. Murilo, só mistura o dia. Yoko Ono com Roy Orbison. Eu não sei nenhum dos dois. Pois é. Tem algo a dizer, Andressa? A Andressa, ela só sorri quando tá sendo filmada, gente. Quando eu desligo, ela começa a me xingar. Ela me trata super mal. A Giovana tá aqui fora, não tá, Giovana? Viu? Lucas, tem algo a dizer? Não. Cara, como é que é pertinho de onde a gente tava... Eu tava tomando café aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. O mar já é aqui. Tô tentando tapar o vento aqui agora. Tô com uma máscara. Porra, mas é bem bacana. Tá aí, tô curtindo ficar aqui no primeiro andar, legal e tal. Mas o lance é que fica aí os caras gritando... Pera aí, cuidado. Segura minha peruca aí. Os caras ficam ali gritando ali embaixo. E me calar. Eu vou ter que jogar ovo, cara. Porra. Sou BR. Andressa, eu quero uma chuchupa. Tem chuchupa? Não sei. Agora eu tô só falando assim, galera. Só em mexicano. Andressa, une chuchupita, por favor. Calma, galera. Por favor. Arriba, arriba. Presta atenção. Andressa, a gente tá discutindo. Por quê? Eu quero uma Coca Zero. E essa aqui tá escrito. Sim, açúcar. Ou seja, tem açúcar, tem açúcar sim. Não é isso, Andressa? É sim, tem açúcar. Porra, sacanagem isso aqui. Olha isso. Somente em Mexico. Oh my gosh, Andressa. Oligator. Bem, galera, então é isso. Já cheguei aqui. Já estou situado nos States. Vou continuar trazendo mais vídeos pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu mostre mais aqui da vizinhança, da minha vizinhança, da vida, do cotidiano aqui nos Estados Unidos. Comenta aqui embaixo que eu vou trazer pra vocês. Tamo junto. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu.